E aí 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 Gostava não, cara. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. de uma forma a hora que é problemático ele tá de ele tá de E aí Cagou ainda, filho da puta Caralho, é muito tiro para matar esse filho da puta, deve ser 132, mano Missão de sucesso Ok, vamos Capeta de gordo Bang Camaro Pra você ver, né mano Aqui, aqui, aqui Não, olha como ele vem Olha esse gordão, mano Vai para a esquerda Passou para a direita Hehehe Que manolo Compartilha para o seu Fzinho Vou recrutar um para lá de Xinho, mano Que ele tem um pau, mano Mano, esse... Ah, peraí, ele... Missão de sucesso Ok, vamos Vamos E aí Você queria o e-re? Era só para mandar tu tomar no cu Porra Porra Não sei para me recolher no áudio Tu pode ir ao áudio então Tão simples não Não, sabeia que eu ia entrar aqui Manda eu tomar o cu em vontade Caralho, que moleque Eu toco até aqui, eu toco até aqui Meu deus, o tiro não pega no moleque cara, que porra é essa? Tu ouviu? Eu dei 3 tiros no moleque, uma mira em cima dele e o tiro não pegava. Vamo jogar ai. Tu acha que mais estamos fazendo o que? Toma, é só pra você chegar manso. Na moral, na moral é. Eu quero um bolinho de milho hoje. É pra você chegar manso. Eu quero um bolinho de milho hoje. Bolinho de milho? Bate pela sua orelha. Ai Yuri, do seu lado ai Yuri, a perna, bota agora. Dois irmãos de perna dela. Ai que puta. moçada Primeira sala aqui já Olha a cena que veio né mano Não, rouba a UP Moro então, só se gay Tem que ter várias salas pra gente pegar o player certo Estratégia Segue aí só, pra entrar no server só Eu já tô no server Mas eu vou ter que sair pra poder recrutar Tá no 1 ou 2 Quê? Vou ter que recrutar Tô no 1 Eu tô no 2 A gente tá no 1 também Ah é assim mano, você vai me trair mesmo? Eu vou deixar o que fazia Eu ligo Mano, o Zuru tá jogando aqui 5 mano Só recruta mais um aí pra nos atacar com os cara Eles vão querer Os ursos Olha o Sauri perguntando se tem que ter feito pra ir contra também E hoje vai ter que tentar ir contra Arruda Clubezinho mano Não sabe nem eu Não sabe nem eu Você não sabe nem eu Você não sabe nem eu Você tá na casa da praia Ele não levou PC não né Você não sabe nem eu Que tu não sabe nem eu Eu tô no 3 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 o careca filha da puta salve edg seu monstrão salve josh quer outra josh? quer outra? o will o will o didi falou assim, manda salve aí mano o josh veio com esse game assim base salve ai o didi sai fora você não já é vinho o careca tá lagado pra caralho na moral, a gente tá até travando o coloca recrutando ai o careca o careca da salve pra mim o foda é esse ts ai mano do orelha ip não dá nada não dá nada esse aqui é vitalíssimo ts de viado ele é teu ah não o will você não tá respondendo na minha conta eu não cara olha lá quem falou lá o retardado sou duco não é o vitão não né vei é cara não é caralho irmão então não é porra vocês conhecem o risquinho manda o teste manda o teste pro cara ai ou ou vou mandar calma ai cadê o cara viado o cara tava na sala e saiu porra chamou alguém ai viado pra jogar lá em cima lá ou o moleque então já tão já o ph falou aqui tem um fake lá eles pera que eu vou rodar aqui no chat no 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 Coebitão O risquinho Esquilito, cara Vamos chamar a qual dali Gordão, não Fiquei com o gordão Trabalho na gordura Mano, eu só trabalho no limo, na banha Descendo pra piroca Porra Capuzinho de fusca de lei Tá ali, chegou o Araújo, foi o primeiro a chegar User was moved to your channel Tá bom então Último veterano Já se inscreve lá na... Caralho Deu uma rajada na cadeira aqui Nem colete de 10, precisa segurar Cuidado que eu tenho um negócio aqui que segura Ah não mano, esse orelha tio Ele não mandou Não, ele mandou Você tá vendo o naipe dele Ele tá entrando na nossa zoeira já Cara Mano, a areia só tá batendo as asinhas Tapa esse buraco aí Não, ele tá pensando que ele tá na Disney Só pode Conseguiu o Silveira lá mano Já tá lá 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 Você tá roubando a campi né Vianna Mano, se foda, mete com a guarda preta Segue a Uria E o Bri? Você vai tomando seu cu então Vem logo Dumbo Deixa o careca tirar Eu não deixei a vida O careca tá querendo tirar uma da minha casa Caralho Ô, manda essas porra tirar a porra dessa boina aí Esses arrombados Ó a máscara aqui Ah, não deixa Mano, deixa os negócios querem Pô, tem quantos dual lá mesmo? Arroba a campi com 300 mil dual Tá doido, é? MPB Só tem um lá, cara Então tira a boina MPB tira a boina Ainda tô sem já, mano Primeiro sem boina Segundo sem Terceiro sem Tá doido Vou de Snipe Nada Você não vai Tá ligado Você não vai cagar Você não vai cagar nos caras no Barcelona, né? Subi Sabe que eu passo mesmo mesmo, né? Você demorou demais, gente, porra Já tá nem no jogo, Didi Quando é live aí, porra, que tu tá buscando, caralho Tá ligado Que tu tá buscando, caralho Que tu tá buscando, caralho Que tu tá buscando, caralho Tu faz live pro qual aplicativo, qual programa, Jeff? Aquele, aquele lá, é? OBS 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 Depois tu vai me inscrever, essa porra aí Salve aí Salve Salve Salve, Jeffinho Salve, salve Salve Eu vou abrir aqui Vou abrir aqui Vou abrir também Vai abrir, né? Tomei 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 Vou abrir também Olha o moleque conseguindo bugar a granada aqui, caralho Eee, baguio Cadê o barbado, porra? Vamos lá. Eu quero meia bomba. Ok, vamos. Vamos lá. Caralho, a rapa. Bomba foi plantada. Ok, vamos lá. Caralho, só eu que não consigo, viado. Pegar a placa. Tem outro meio, tem outro meio. Vamos lá. Tem um meio. Tem um amarelo, mano. Nossa, o cara quase quebrou o pescoço. Na amarela, quando eu tô com a bomba. O cara quebrou as costas. Ok, vamos lá. Tá vindo bem rápido ou não? Tá botando a cara lá, velho. Não se joga a granada. Vê se vai cair assim, vê, vê. Não, não. Não caiu não. Tá, mas eu fiz ela aí por muito tempo atrás. o cara tá bugando nada bem para caralho pô é onde era ui para sacar o porra tem que falar meia para mim é um meio da placa do b avançando já pinhado pelo bebe trava aí eu soube aí ele voltou cara chave filha da puta não tchau que tá jogando é bom bom has been planted tá pulando moleque boa sem cabelo estadual A bomba, a bomba. Tava com o dia de AKP de arma. Ok, vamos lá. O cara tá lá já, vai tomar no furo. Ok, vamos lá. Vou curar minha granada mano, tá louco. Tá passando tendo sua granada. Não fiz ela agora não. Fala na mão. Tem meio aí, tem meio. Amarelo, amarelo. Meu Deus, moleque me pescou. Amarelo, amarelo. Tem dois meio. Dois meio? Par baixo já. Porra. Descubra a favela. Tem quebrar só a favela aqui. Double kill. Aba a cima. Aba a cima. Vai, vai, vai... Vai, vai, vai favela, xeio. Você não foi o papa da favela? Só tem ele aqui. Strafe morto aí, xeio. Tem um 4x4 né, xeio? Cala a boca e xeio. que é 758 ms vai ficar no canal sim o glenio a live depois você olha só tudo recorre-me por que você não avançou will Tá pro deserto Will, vai pro deserto aí é um Pegou do deserto a orelha, daí tá base Tá, base aí Mas sim, ó Fala aí Will, o que que tu sempre diz? Mano, tá gravando Tá no braço, né? Esse Will é foda, mano Vai, levei, ele tem o meio, o chão no meio, tá, o chão no meio, tá, o chão no meio, boa No meio Ah, já zero, colo, colo Caralho nosso PR agora, como ele vai ser O moleque boa é a granada igual o capeta, não sei o que é, né? Porra, o granada é chatona do moleque, mano Vou decimir devagar, mano Começou aí? Não E começou aí, ó, já matei três É o Red Caralho É o Red dando o braço Dando a orelha, é isso sim, pra ele Um Red dando a orelha Olha, mano, esse negócio é por isso O moleque não dá um QS, mano, isso é cravado, tá, de foder Bom BB, mano Peraí, vou pular o macaco aqui Olha a deserta aí, o Shani Ah, vai tomar no cu, velho Tem um AWP no meio Porra, deixou o cara com um, eu não morri com a costa Não falei pra eu olhar a costa ainda, mano Ok, let's go O cara tá fazendo meio fulgada, viado Falou, errando a minha própria granada Ai, ai, viu Ficou um quadro de vida Tem a granada aqui, na amarela Não pega na tal cara aí, pra ficar de pé Perde dó Tem barbaio Eu morri em papel, eu morri em papel É um merdaio Tá saindo lá pro B lá Tem um ano B, tá ralpado, ano B E tem um L de dual, eu acho O negócio tá aí, Oni Deão colocar na parte aí Aham Olha a porta essa bala tem mais um mesmo lugar boa tem um bom agora vamos ver a bomba foi lançada ali 3d, 3d nice o cara tava parado esse hd 5k pro pai caldo os deuses e esse hd caralho olha o papete no perno moleque, eles não trocam mano esses moleques mano só mata cravado chain headshot tá lá no fundo lá em cima lá o leo não é, é lo né sei lá como é que é essa porra desse teu nico cuidado que ele já deve tá na roxa já mano ele viu que invadiu B tá 2 roxa, 2 roxa 2 roxa, 2 roxa 2 roxa 2 roxa o usuário foi mudado para o seu canal não, eu tô esquerdo não, eu tô no bom não, eu tô no bom boa planta os dois na roxa fica aí, fica aí leo, tu vai pegar um passando aí eu tô no fechado 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 e aí Obrigado.